Se você sente que aquilo que você está pedindo há tanto tempo é impossível, ah, então eu te recomendo, recorra a esta santa, Santa Rita de Cássia, ela está considerada a santa das causas dos impossíveis, ela está diante de Deus, clamando dia e noite por aqueles que pedem a intercessão dela. Eu tenho certeza que ela vai atender o seu pedido. A imagem dela está passando agora e ela vai levar todos os pedidos ao coração de Deus Todo-Poderoso, porque aqui nesta terra ela alcançou o impossível e hoje no céu ela vai alcançar o impossível para você também. Ó poderosa e gloriosa Santa Rita, chamada Santa das Causas Impossíveis, advogada dos casos desesperados, auxiliadora da última hora, refúgio e abrigo da dor que arrasta para o abismo do pecado e da desesperança, com toda confiança em vosso poder junto ao coração sagrado de Jesus, a vós recorro no caso difícil e imprevisto que dolorosamente oprime o meu coração. Alcançai a graça que desejo, pois sendo-me necessária eu a quero, apresentada por vós a minha oração, o meu pedido por vós que sois tão amada por Deus, certamente serei atendida. Santa Rita das Causas Impossíveis, rogai, intercedei poderosamente a Deus por nós. Amém. 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 Amém.